Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. Esse é um recadinho para você aí que quer ser meu afiliado aqui na Hotmart. Os meus cursos estão na Hotmart, essa plataforma fantástica, onde disponibiliza uma série grande de cursos de todos os tipos de segmentos. E o meu curso foi para lá também, estou junto na Hotmart. Então, para você que quer ser meu afiliado, ganhar uma comissão, divulgando, vendendo os meus produtos, eu vou ensinar você um passo a passo aqui. Se você ainda não é afiliado à Hotmart, se você não tem uma conta, uma inscrição dentro da plataforma da Hotmart, eu vou fazer um passo a passo aqui para você poder se cadastrar e é muito fácil, muito, muito, muito fácil. E assim você vai poder vender os meus cursos, divulgar e ganhar uma bela comissão. Então, vamos lá. Primeiro passo é entrar na plataforma da Hotmart. Aí no seu computador, aí no seu celular, vai abrir a página da Hotmart. Então, aí o que você precisa fazer aqui? É fazer um cadastro. Se você não é cadastrado, clique aqui e faça seu cadastro. Eu vou fazer um simulado aqui. E aí vem essa mensagem aqui. Por que essa mensagem? Porque a Hotmart vai te dar um hotlink, é um link para você poder divulgar e ganhar sua comissão através deste hotlink. É assim que a Hotmart te identifica dentro da plataforma para você ter direito à sua comissão. Então, por isso, esse recadinho aqui, você precisa clicar que concorda. Beleza? Eu já fiz esse passo a passo lá atrás, mas eu estou fazendo essa janelinha aqui só para vocês conhecerem. Então, aqui dentro da Hotmart, você pode se cadastrar usando a sua conta do Facebook. Ou você faz um cadastro, digitando o seu nome completo, digitando aqui o seu e-mail e criando uma senha. Então, como eu já fiz todo esse passo a passo, eu tenho meu cadastro já na Hotmart. Por sinal, eu tenho dois cadastros na Hotmart. Um cadastro que eu digo como oficial, que é aquele onde o meu curso está. E eu criei um outro cadastro para exemplificar esse passo a passo aqui com vocês. Então, aqui, depois você vai clicar em concordo com termos de uso, ou você clica aqui, lê os termos de uso. Clica aqui e dá o continuar depois que você preencher tudo isso aqui. Eu, como eu já tenho o meu cadastro feito dentro da Hotmart, eu vou clicar aqui e dar sequência na próxima página. Pronto, já estou na Hotmart, tá? Então, esse é o cadastro meu, é um cadastro secundário que eu criei só para fazer essa aula, tá bom? Então, aqui na Hotmart, você vai precisar se afiliar a um produto meu para você poder vendê-lo. O que você faz? Você vem aqui, ó, aqui na lateral, vai aparecer aqui, ó. Colocou o mouse, vou tirar o mouse, colocou o mouse aqui em cima, abre esse painel, tem várias informações. Então, você vai clicar aqui em mercado. Isso, clicou em mercado, vai aparecer aqui da Hotmart alguns dos cursos que estão disponíveis. Tem uma infinidade de cursos, esses são alguns deles. E aí, você vai aqui em cima, vou subir aqui, aqui em cima, ó, busque pelo nome do produto, por uma palavra-chave ou por um assunto. Qual é o nosso assunto? O nosso assunto é reflexologia. Então, vamos digitar aqui, ó, reflexologia. Reflexologia, está digitado certinho. Você vem aqui na lupa, clica e vai abrir todos os cursos. Aqui na Hotmart, todos esses cursos são referentes à reflexologia ou algum tipo de massagem. E olha eu aqui, ó. Aqui tem este curso meu e aqui tem um outro curso meu. Este curso aqui é o curso onde eu ensino fazer a massagem para as dores físicas, pontuais, mais dores no corpo, pontuais. Este outro curso aqui é um curso mais avançado, que eu ensino as pessoas, né, os alunos, a como controlar as dores emocionais. Então, vamos clicar sobre este curso aqui, que é o curso das dores físicas. Você clica uma vez, ele dá uma expandida, clica mais uma vez, aí vai abrir uma página. Legal, abriu. Então, aqui, ó, curso de reflexologia podal, módulo dores físicas. Então, neste curso, você se afiliando a ele, divulgando e a pessoa comprando através do seu Hotlink, você vai ganhar R$ 34,77 por cada venda que você conseguir efetuar. Interessante aqui, que dentro da Hotmart, eu vou sinalizar esta linha e explicar para vocês isso aqui, que é muito importante. Produto comissionado pelo primeiro e último clique. O cookies com duração infinita. Os cookies, o que é? Lembra lá no comecinho, quando você fez a inscrição, que você teve que clicar para permitir que o Hotmart conseguisse capturar algumas informações suas? Então, é por isso. Então, esses cookies têm duração infinita. Ou seja, se você, por exemplo, for a primeira pessoa, vou clicar aqui, ó, primeiro, primeiro, isso. Se você mandar o seu Hotlink para uma pessoa, um amigo seu, tal, ele olhou, olhou e falou, pô, interessante, eu acho que vou fazer esse curso. Mas agora, eu acho que não vai dar, eu vou fazer esse curso no mês que vem. E aí, vamos dizer que nesse meio de caminho, uma outra pessoa ofereça também o curso para essa mesma pessoa aí. E aí, essa pessoa, pô, chegou a hora de eu fazer o curso, eu vou fazer o curso. E ela clica no link para comprar o curso. E aí, quando ela clica para comprar o curso, não foi com o seu Hotlink, foi pelo Hotlink da outra pessoa. O que vai acontecer com isso? Tanto a última pessoa quanto você, vocês vão dividir a comissão. Por quê? Porque você começou um processo de venda e a outra pessoa finalizou. Então, quando isso ocorrer, tanto a última pessoa quanto você vão receber a comissão de forma compartilhada, de forma dividida. Ou seja, um vai levar 50% da comissão e o outro vai levar 50% da comissão. Eu cadastrei o meu curso dessa forma, que eu acho uma forma mais justa, mais igualitária para você. Porque se você foi o primeiro a mexer com a pessoa e a última pessoa, ela que efetuou, conseguiu concretizar a venda, se só a última pessoa conseguir concretizar a venda leva à comissão, você que fez todo o trabalho inicial fica chupando o dedo. E o oposto poderia também acontecer, porque tem formas de cadastrar. Se eu tivesse cadastrado que a primeira pessoa que mexeu com, que fez a motivação, e a última pessoa que fez a venda não levasse nada, a última pessoa ficaria chupando o dedo. Só você que mexeu primeiro teria direito à comissão. Existem essas possibilidades dentro da Hotmart, só que no meu entendimento, eu acho que isso não seria muito justo. Então, eu cadastrei, eu configurei o meu curso para que tanto a primeira pessoa quanto a última pessoa, a primeira e a outra, as pessoas intermediárias não vão levar. Mas se você for o primeiro ou você foi o último a acionar aquela pessoa e a pessoa comprar, você leva a comissão. Se por ventura você foi a única pessoa a mexer, a motivar aquela pessoa a comprar, aí você leva a comissão cheia. Aí você leva a comissão cheia. Ou, no contrário, 50% para você, 50% para a última pessoa que fez a motivação toda. Então, para você ser um afiliado a este meu curso, você precisa clicar aqui, nesta tecla, afiliar-se agora. Tá ok? Antes de fazer este movimento aqui, eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui dentro do curso. Aqui tem aqui, para você se afiliar, a única coisa que você precisa fazer é clicar neste ícone aqui. Não há condições extras para você se afiliar ao meu produto. É só clicar aqui que você já é afiliado. Porém, aqui eu coloco um link do meu canal no YouTube, que aqui neste canal meu no YouTube tem muita informação relevante, que você pode pegar os vídeos que eu tenho, pegar o seu hotlink, colocar no vídeo, criar uma publicação e divulgar. E assim você vai ter mais possibilidades de ter seus clientes. Eu vou explicar isso mais para frente, tá bom? E aí eu coloco assim, use e abuse dos vídeos do YouTube para divulgar o seu hotlink e conquistar muitas vendas. Aí eu faço uma frasezinha assim, os vídeos do YouTube mais o seu hotlink é igual a vendas, tá? Que este se torna o nosso material de divulgação. Aqui embaixo, para aqueles que forem comprar o curso, ou para você que vai ser meu afiliado, minha afiliada, tem aqui um grupo no WhatsApp, onde a gente se conversa e tira algumas outras dúvidas que possam pairar pelo caminho. Tá ok? Clicando aqui em sobre, tá? Então, este é um curso de auto-aplicação de módulo das dores físicas para pessoas com fibromialgia, onde irá aprender técnicas de massagem para tratar suas dores. Também é profissionalizante com certificado para as pessoas que desejam ser um reflexo terapeuta podal e exercer a profissão. Então, quando eu coloco aqui, que este é um curso voltado para as pessoas com fibromialgia, por quê? Porque se eu consigo tratar fibromialgia, as outras dores se tornam secundárias. É muito trabalhoso trabalhar com fibromialgia, porém o resultado aparece. Vocês verão nos vídeos no YouTube, tem vários depoimentos de várias clientes minhas, que estão lá com resultados super satisfatórios. Tem clientes que dizem que já não tem mais fibromialgia. Ou seja, aprendeu a lidar com fibromialgia, as outras dores são muito mais fáceis de trabalhar, de ser trabalhadas. E como é um curso de auto-aplicação, ele também é profissionalizante. Então, para as pessoas que adquirirem e comprarem o curso, todas elas terão o seu certificado. Ah, mas eu não quero trabalhar com reflexologia, não tem problema. Mas por você ter adquirido o curso, a pessoa que adquirir o curso vai ter o seu certificado, está bem? Então, a gente está aqui no sobre. Pedir ofertas, vamos chegar lá na área do preço, do valor. O valor do curso, que vai ter a apostila em PDF e o certificado em PDF, o valor do curso é R$ 387. E você, meu afiliado, minha afiliada, você vai levar 10%. Mas você fala, pô, mas 10% daria R$ 38,70, certo? Mas o valor da sua porcentagem é referente ao valor que eu recebo do curso. Porque do valor dos R$ 387,00, 10% desse valor fica com a Hotmart, pela plataforma, pelo serviço que eles nos disponibilizam. Desse valor residual, daí sim é tirado a sua porcentagem. Então, a sua porcentagem de 10% é sobre o valor que eu, produtor, recebo. Está ok? Aqui em material de divulgação, vamos lá. Então, neste curso, lembra no YouTube, que você tem muitos vídeos no YouTube? Eu coloquei aqui alguns vídeos do YouTube que você pode usar para você divulgar o produto. Você, meu afiliado, minha afiliada. Então, tem aqui, tem vários vídeos. Esse vídeo aqui eu falo, é reflexo terapeuta podal, sua nova profissão. Convidando você para ser um reflexo terapeuta podal. O outro aqui é dica, fibromialgia 70% a 100% no livro das dores. Então, tem aqui uma sequência de vídeos, tem vários vídeos. Esse vídeo aqui, por exemplo, é da Giza. A Giza é de Goiás, do estado de Goiás. Ela é manicure, está trabalhando. O tempo dela de manicure já está sendo escasso, porque ela está atendendo muitas pessoas fazendo massagem. É muito interessante esse vídeo dela. Então, a ideia é você, meu afiliado, minha afiliada, você vem aqui, viu? Está aqui, copiar. Você clica aqui e aí você copia este link do vídeo. Ou você vem aqui e copiar, ou você sinaliza assim e dá um copiar. Ou você vem aqui e clica aqui, você vai diretamente lá para o vídeo. Mas a intenção é copiar o link, aí você coloca o seu hotlink, que nós vamos chegar no seu hotlink já, já, para quem ainda não conhece. Aqui tem o vídeo da Nelcy. Ela é de Uberaba, já fez o curso online comigo. E assim a gente vai divulgando. Esse aqui é o Carlos, ele é de Viradouro. Tem o WhatsApp dele aqui. Enfim, tem muitos, muitos, muitos vídeos. Esse aqui é um vídeo, é uma prova social da Juscelade. É uma cliente minha que tinha fibromialgia, fez as terapias comigo. E, ó, assistam o vídeo que você verá o quanto ela se aliviou das dores. Então, esse material para vocês que são meus afiliados, minhas afiliadas, para você colar junto com o seu hotlink. Tá bom? Você vai se familiarizar. Isso é muito fácil. Quem já está aqui na Hotmart há mais tempo, já sabe como tudo isso funciona. Quem está chegando agora, você vai pegar. Isso é muito fácil, muito tranquilo. Aqui a Carol, ela, na primeira sessão que ela fez comigo, ela falou que o alívio de dor dela foi de 100%. É uma prova social. Aqui a dona Elisete também fez terapia comigo. Olha, o depoimento dela é, como eu coloquei aqui, é um depoimento emocionante, o depoimento da dona Elisete. Assistam esse vídeo, tá? Então, assim, tem muitos, muitos... Então, esses vídeos aqui, isso é uma breve sugestão. Entrando no meu canal no YouTube, você terá todos os vídeos que você pode utilizar. Assista esse vídeo aqui, dá para eu criar um bem bolado, colocar o meu hotlink, as pessoas assistirem e virem fazer o curso. E aí você vai ganhar a sua porcentagem, a sua comissão, legal? Vamos dar um voltar aqui, tá? Isso, e vamos entrar de novo aqui no curso. Isso, voltamos na tela inicial. Eu vou clicar aqui no Afiliar-se agora, e assim você vai aprender como você vai fazer. Cliquei no Afiliar-se agora, pronto. Olha, rapidinho, você já é afiliado. Ver link de divulgação, legal? Então, você já é afiliado. Então, vê o seu link de divulgação. Você clicou aqui, ó. É esse o seu código desse curso, tá vendo esse código aqui, ó? Lembra quando você clicou lá no comecinho do vídeo para você permitir que a Hotmart tenha informações? Então, quando você compartilhar este link aqui, ó. Deixa eu sinalizar ele. Quando você compartilhar este link e alguém comprar em função deste seu hotlink, como nós chamamos de hotlink, e ele comprar, você ganha a sua comissão cheia. Ou se você publicou uma vez e uma outra pessoa publicou também e a pessoa comprar, você que assinou esse cliente primeiro e o último, a pessoa, vocês dividirão em partes iguais a comissão. Ou seja, 50% para um, 50% para outro, tá bem? Então, eu vou fazer aqui uma simulação daquilo que você pode fazer, tá bem? Eu vou fazer aqui um simulado de como você pode fazer para divulgar o seu hotlink. Vou clicar fora, isso. Então, aqui, ó, tem algumas opções. Copiar, clicando aqui, automaticamente eu estou copiando o hotlink. Em cortar, isso aqui não é muito importante agora para vocês. Depois, vocês entram na Hotmart e vejam essa parte aqui do hotlink alternativos. Vem aqui, vê o hotlink dinâmicos, material de divulgação, que são os vídeos, né? Que vocês já viram que estão todos aqueles vídeos. E tem essas opções aqui. E o acessar, que é o acessar ali. Mas o importante, no momento, agora, é você clicar aqui, ó, copiar. Beleza? Copiou. Copiado, então, o que você vai fazer? Eu vou entrar aqui na minha página no Facebook. Ó, eu vou entrar numa página minha no Facebook. Vou clicar aqui, ó, em Facebook no meu computador. Está abrindo uma página no Facebook. Eu tenho algumas páginas. Eu vou entrar aqui no meu perfil no Facebook. Vou colocar minha senha. Até aqui não é novidade para ninguém, né? Você vai entrar no seu Facebook. Beleza? Está lá, abriu minha página no Facebook. Vai abrir. Vamos ver quem está aqui na capa, né? Isso, as mensagens que a gente vai recebendo no Facebook. Legal? Então, o que eu quero fazer? Eu quero divulgar o hotlink. O ideal é que você faça isso utilizando fanpages, suas páginas de divulgação. Então, eu tenho cinco fanpages, está vendo? Suas páginas, ou seja, as minhas páginas. Eu vou clicar aqui e vai abrir todas as páginas que eu tenho de fanpage. Ah, Roberto, mas eu não sei o que é fanpage. São páginas onde a gente pode utilizá-la como se fosse um site. É um site dentro do Facebook. Que nesse site eu posso executar vendas, promover vendas, otimizar minhas publicações. Então, eu vou clicar aqui, ó, nessa minha fanpage. Porque eu vou criar uma publicação nessa fanpage. A fanpage, ela vai abrir. Vou aguardar um instantinho, vou clicar de novo aqui. Isso, a fanpage está abrindo. Beleza? Então, essa é a minha fanpage. Tá? Eu vou colocar, vou criar uma publicação. Então, escrever uma publicação. Lembra que eu copiei lá atrás o hotlink? Eu copiei. Eu posso clicar no botão direito. E colar. Colei. Está vendo ali? Esse é o hotlink. Olha lá. Esse é o hotlink do curso. Está vendo? Ó. Então, a pessoa que clicar no hotlink e comprar o curso, você vai levar a sua comissão. Se você for o primeiro ou o último a divulgar para aquela pessoa. Se você for o primeiro e ela comprar diretamente de você, você leva a comissão cheia. Se você for o primeiro ou o último, você vai dividir a comissão com um outro afiliado. Mas a intenção não é você soltar só isso. A intenção não é você colocar sim e já vir aqui embaixo compartilhar agora. Qual é a intenção? Você colocar um material de divulgação. Lembra que tem um material de divulgação lá na Hotmart? Então, eu estou aqui na página minha, ok? Na minha fanpage. Então, eu venho aqui, ó. Links de divulgação. Vou lá. Tá? E vamos aqui, ó. Material de divulgação. Cliquei. Aí você vai olhar esses vídeos aqui, ó. Qual vídeo será que eu vou escolher? Né? Qual vídeo é o mais interessante eu mandar agora? Vou mandar esse ou já vou mandar uma prova social? Prova social? Ó, uma prova social interessante é essa aqui, ó. Que é uma prova social de quem comprou o curso, já comprou o curso meu, já fez o curso e já está trabalhando. Ela é uma manicure que já está trabalhando e vendendo o seu serviço. É interessante esse vídeo porque a Gisélia, ela conta que ela já está não tendo tanto tempo mais para fazer o trabalho de manicure, porque o trabalho com a reflexologia está tomando muito tempo dela. E isso é bom, porque trabalhar com reflexologia remunera muito mais do que remunera com manicure, ok? Então, o que a gente faz? Olha, esse aqui, ó. Este é o link deste vídeo. Então, o que eu faço? Você, ó, copiar. Então, você clica aqui, ó, copiar. Está vendo aqui, ó, feito. Isso aqui está copiado. Eu vou lá, olha o mouse. Eu vou lá na minha fanpage. Cliquei. Aí, eu venho aqui na frente. Opa. Vamos aqui na frente. Vou dar um Enter aqui para essa linha baixar. Subiu. Vou dar um botão direito ou simplesmente Ctrl V. Mas eu coloquei um colar. Beleza? Então, este aqui em cima é o vídeo da Gisélia. Este aqui embaixo é o link mágico seu. Vamos falar que é o link mágico seu da Hotmart. Aqui é um convencimento e aqui é onde a pessoa vai clicar. Então, vamos escrever alguma coisa aqui, ó, aqui na frente. Vamos abaixar aqui. Então, aqui vai da sua criatividade. Você escreve aqui algo interessante, rápido. Não vai escrever um textão, porque um textão fica difícil das pessoas lerem. Então, vamos colocar aqui assim, ó. Então, vamos voltar lá na Hotmart só para ver qual foi o texto que eu coloquei no nome deste vídeo. Tá? Está tudo lá certinho. Então, se eu quiser... Vamos ver se dá certo? Eu acho que vai dar certo. Ó, copiei. Vamos ver se dá certo? Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Ctrl C. Vamos lá de novo. Vou dar um Ctrl... Vou dar um colar aqui, ó. Vamos ver se vai colar. Colar. Ah, você viu? Deu certinho. Copiei lá, joguei para cá. Agora, vamos melhorar um pouquinho isso aqui, ó. Ah, vamos colocar aqui assim, ó. Neste... Vou colocar em caixa alta aqui. Neste... Opa! Neste... Vi... Deu. A. Vamos copiar aqui, ó. A. Dá um... Um Ctrl X aqui. Isso aqui já vai sumir. A. Dá um Ctrl V aqui. Dá um espacinho aqui, ó. Neste vídeo, a manicure e pedicure Gisélia está sem tempo para fazer manicure. Aí, ó. Ficou legal. Então, neste vídeo. Aí é de cada um. Então, neste vídeo, a manicure e pedicure Gisélia diz que está sem tempo para fazer manicure. Sabe? Cria uma frase impactante que cause curiosidade nas pessoas. Entendeu? Com poucas palavras, você cria aquela curiosidade. E a pessoa, ela vai lá buscar saber. Então, vamos ler lá e lá em cima. Vamos ver se ficou legal? Neste vídeo, a manicure e pedicure Gisélia diz que está sem tempo de fazer manicure. Sem tempo para fazer manicure. Como assim? Se ela é manicure, ela está sem tempo? Como assim? Está vendo? Criou confusão, criou dúvida. Mas o que é isso? Clique e assista. Pô, pessoa. Todos nós somos curiosos, né? Aí eu coloquei o emoji da setinha e coloquei a indicação. É interessante vocês colocarem isso, tá? Aí eu coloquei agora aqui, ó. No link abaixo está a transformação da sua vida. Ou seja, a pessoa clicou no link abaixo, ela vai ser direcionada para a plataforma da Hotmart para comprar o curso, fazer o curso e se colocar na mesma posição que a Gisélia. Então, se a pessoa é manicure e pedicure, ela vai se sentir motivada a fazer o curso. Então, é uma dica legal. Então, este vídeo, no caso da Gisélia, é interessante você publicar nos grupos de manicure e pedicure. Entendeu? Assim você vai criando publicações suas, personalizadas. Agora é aquela coisa compartilhar agora, tá? Compartilhar, parará, vamos compartilhar. Aguardar um pouquinho. Isso, está sendo processado. Já foi processado. Ó, essa mensagem já está publicada na minha fanpage. Eu vou fazer um teste aqui. Então, é assim, como já está agora publicado na minha fanpage, nós podemos, com a sua publicação já feita, você pode compartilhar a sua publicação com outras pessoas, em outros grupos. Você pode impulsionar a sua publicação. Quando você clica aqui em impulsionar, você vai pagar para o Facebook para distribuir a sua publicação para um público específico que você selecionar. Só que, de momento, nós não vamos fazer isso agora. Eu vou ensinar você a fazer isso de uma forma orgânica. Ou seja, de uma forma que você não precisa pagar para o Facebook. Mas é muito interessante impulsionar. Eu sempre estou impulsionando minhas publicações e sempre tenho ótimos resultados com isso. Mas eu vou ensinar você a fazer isso de uma forma gratuita, dentro do Facebook. Tá bom? Então, compartilhar. Então, você quer compartilhar onde? Compartilhar em um grupo? Compartilhar em uma página? Em uma página é isso que nós fizemos agora. Eu tenho cinco páginas. Eu tenho cinco fanpages vinculadas à minha conta. Tenho a minha conta e tenho cinco fanpages vinculadas à minha conta. Aí, você pode, então, compartilhar a sua publicação. Você clica aqui. Você pode compartilhar em um grupo, compartilhar em uma outra página que você tenha, ou simplesmente clicar em compartilhar. Ok? Que já foi. Vamos clicar aqui em compartilhar. Aqui, compartilhar. Isso. Diga algo sobre isso. A gente já tem muita informação sobre o assunto, né? Então, não há necessidade de colocar mais informação. A gente clica aqui para a publicação original e junto. Quando a publicação original vai junto, aí sim não faz sentido você escrever mais alguma coisa. Então, você pode simplesmente vir aqui e compartilhar esta publicação com as pessoas. Tá bom? E você também pode copiar assim, ó. Ó, que legal. Selecionei tudo. Botão direito. Copiar. Aí, eu venho na minha página inicial. e eu vou colocar esta mensagem na minha página inicial. Legal? Então, cliquei aqui e vou dar um colar. Botão direito. Colar. Ou simplesmente, Ctrl V, né? Beleza? Tá buscando a prévia. Isso. Olha lá. Lembra que você copiou o depoimento da Gisele? Aqui já parece bem mais bonitinho. A Gisele, o celular dela e tal. Interessante para vocês que estão fazendo aí, me acompanhando, que todos os meus alunos têm a possibilidade de fazer a entrevista comigo, uma entrevista gratuita, e eu divulgar, ajudar a divulgar os meus alunos. Tá? É muito bacana. Uma propaganda gratuita. Legal? Então, nós já estamos aqui na questão do compartilhar. Então, vamos compartilhar. Eu quero compartilhar onde? No feed de notícias? Sim. Quero compartilhar no meu histórico? Sim. Então, eu clico aqui. E clico em publicar. Tá? Tá sendo publicada. Legal. Tá? Então, apareceu aqui. Ela está lá na minha página. Numa das cinco páginas que eu tenho de fanpage. Numa delas está publicada. E eu também publiquei na minha página pessoal. Uma coisa, o Facebook não gosta muito que a gente fique vendendo coisas na página oficial, na sua página pessoal. Tá? Então, para você não tomar nenhum bloco, nada, evite de fazer isso de uma forma muito constante. O que a gente pode fazer aqui é compartilhar isso tudo em, no máximo, cinco grupos. Então, é o que eu vou ensinar vocês a fazerem agora. Então, vem aqui no compartilhar. Aí, tem várias possibilidades de compartilhamento. Eu gosto de compartilhar em grupo. Então, eu clico aqui em compartilhar em um grupo. Tá? Incluir publicação original é importante, né? Porque aí vai o texto, vai a imagem, bem bacana. Já evite de escrever algo aqui. Já tem muita informação aqui. Se você escreve mais alguma coisa, fica muito pesado, fica chato. Então, você vê aqui, nome do grupo que eu quero compartilhar. Eu vou colocar a letrinha V aqui, vai abrir tudo que tem V. Então, esse grupo aqui, vencendo as dores da fibromialgia, é um grupo meu. Então, eu vou publicar lá, tá? Cliquei. Venho aqui embaixo, publicar. Olha lá, foi publicado no grupo, vencendo as dores da fibromialgia. Eu posso fazer isso em, no máximo, cinco grupos. Se eu começo a fazer mais o que é isso, em mais grupos, na minha página pessoal, eu corro o risco do Facebook me dar um bloco. E isso não é legal. Eu, lá atrás, quando eu não sabia muito fazer essas coisas, eu cheguei a tomar bloco no Facebook. Fiquei aí, bloqueado, uma semana, quase dez dias. Minha página, graças a Deus, que minha página não foi sacada de uma vez. Mas eu fiquei de molho por uma semana, quase dez dias. Então, para que isso não ocorra com você, você pode fazer, tomar esta ação, por máximo, cinco vezes. Então, vamos compartilhar de novo, porque tem vários grupos no Facebook que a gente pode compartilhar. Então, compartilhar em um grupo. É interessante que vocês comecem a participar de grupos de vendas, tá? Ou grupos afins. No caso, a Gisele é manicure. Então, se você entrar em um grupo de manicure e falar que tem isso, isso, aquilo, tal, conversar com o administrador do grupo, pedir a permissão para ele, ele vai te autorizar a você publicar. Mas não faça isso de uma forma assim, sem pedir autorização, porque os grupos não são para ficar vendendo. Um grupo de manicure é para falar sobre manicure. Então, se você for publicar um produto de venda em um grupo, que você tome bastante cuidado. Então, vamos sempre incluir publicação original. Em qual grupo nós vamos publicar? Vamos ver aqui. Eu vou colocar um V aqui, de venda. Aqui eu já publiquei. Então, aqui, ó, barganha, venda, Sorocaba. Em grupo de vendas, né, você pode publicar sem problema nenhum, porque é um grupo direcionado para isso. Só que você pode fazer isso pela sua página em, no máximo, cinco grupos. Já fizemos em um, que é o grupo, que é esse grupo aqui. E vamos fazer agora nesse aqui, ó. Clicou, já sobe aqui, publicar. Está sendo publicou. Já publiquei em dois grupos. Então, de novo aqui, publicar em um grupo. Eu vou dar um B aqui. Ah, Roberto, mas por que aparece um monte de grupo assim para você? Porque eu participo de vários grupos. Vários, vários grupos. Deixa eu só voltar aqui, ó. Não vai ser a letra V, para eu não perder em quem eu já publiquei. Tá bom? Eu coloquei o V de novo para não me perder a minha ordem. Esse eu publico duas vezes em um grupo só. Esse também é um grupo de vendas. Vou clicar aqui. Ah, ó. Eu estava esquecendo de clicar aqui, ó. Incluir publicação original. Isso. Está vendo? Tem que ficar no detalhe. Tá? No detalhe. Cliquei. Foi publicado lá. Interessante é vocês conhecerem os grupos que vocês estão compartilhando de novo. Já compartilhei em três grupos, hein? Não pode perder a conta. Em um grupo. Eu estou buscando pela letra V. Interessante é você publicar suas postagens em grupos de maior relevância. Grupos que tenham aí mais de 100 mil membros. Assim, a sua possibilidade de mais pessoas verem a sua publicação aumenta. Se você publica em um grupo de poucas pessoas, a possibilidade das pessoas verem são menores. Então, procure sempre ficar atento. Ó, isso aqui é um grupo de fibromialgia. Pô, o Roberto tem vários assuntos sobre fibromialgia. Vou colocar lá. De novo, o grupo vencendo a fibromialgia, ele não é um grupo de venda. Você não pode entrar lá e ficar querendo vender as coisas. Para você fazer isso em um grupo que não é de venda, você precisa fazer um trabalho de conversar com os administradores, com os moderadores do grupo. Aí, você entra no grupo, procura lá quem é o administrador, clica nele, chama ele para uma conversa no privado, se apresenta, ou eu sou fulano de tal, eu tenho um produto assim, assim, assado, que é interessante para as pessoas que sofrem com fibromialgia, tá, 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 tá. Posso fazer uma publicação minha? Peça autorização. Ah, pode. Beleza, você vai lá e publica. Ah, não pode. Então, você não publica. Se não, você publica e aí ele vai lá te bloquear, vai mandar uma notificação sua lá para o Facebook, aí o seu perfil fica listado como um perfil de pessoas chatas e você não pode correr esse risco. Então, eu não vou publicar nesse grupo aqui. Por quê? Porque eu não pedi autorização. Este grupo aqui de cima eu publiquei porque este grupo é meu. Então, eu me autorizo, então eu publico. Já este grupo aqui é um grupo de vendas, então eu vou publicar. É um grupo que foi feito para isso. Ó, de novo, incluir publicação original. Cliquei, publicação está indo. Todos os links certinhos. Venho aqui, publicar. Ó, publicamos já em quatro grupos. Falta mais um grupo porque eu posso publicar sem o risco de tomar um bloco no Facebook. De novo aqui, compartilhar. De novo, em um grupo. Como eu estou buscando pela letra V, né? Matei uma ordem. O último que eu publiquei foi esse. É esse aqui. Brinque tal, vencer tal, 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 lá, lá. Ó, vendas sobre o cabo e região. Vou publicar nesse aqui. Ó, incluir publicação original. Vem aqui. Publicar. Isso. Já publiquei em cinco grupos. Nossa, mas dá uma coceira de publicar em mais grupos. Dá uma coisa. Não faça isso. Você vai tomar um bloco no Facebook. Aí você não vai poder mais fazer seu trabalho. Ah, mas como eu faço então para publicar em mais grupos? Você pode usar outros perfis. Se você tiver mais um perfil, você usa cinco grupos, você publica com um perfil. Abre o outro seu perfil no Facebook, você publica mais cinco. Se você tem outro perfil, só cuidado com isso. Facebook está de olho nesses perfis fakes. Perfil que a pessoa só cria para ficar vendendo coisas. O Facebook não foi feito para isso. Ah, mas então o que você pode fazer? Você namora, tem uma namorada, né? Pede autorização para ela, entra no perfil dela e publique com o perfil dela. Ah, você tem seu pai, sua mãe, você tem um irmão. Ó, posso usar o seu perfil para fazer isso? Então, você peça autorização para o seu irmão. Você vai ter a senha dele, cuidado com essas coisas, né? De repente, você tem aí na sua mão, na sua mão, dez, vinte perfis no Facebook. Aí, você vai publicar em dez, vinte perfis no Facebook. Se cada perfil você colocar em cinco grupos, você vê, ó, sua relevância vai atingir muitos grupos. Então, voltando lá para a Hotmart, vamos voltar na Hotmart. Vou clicar na Hotmart, está vendo? Você fez o trabalho com o link da Gisélia, legal? Olha, você tem aqui da Nelci, a Nelci é de Uberaba, Minas Gerais. É uma prova social muito legal de quem fez o curso também e está trabalhando. O Carlos, ele é de Viradouro, aqui está de São Paulo, tem o WhatsApp dele, né? Tem outras coisas. E tem também a prova social de quem recebeu a massagem. É legal a prova social de quem já comprou o curso, já fez, está tendo resultado. E é legal também a prova social daquela pessoa que recebeu a massagem e sentiu o alívio da dor. No caso aqui, a Juscileide, a senhora Juscileide, ela sentiu um alívio muito grande da dor. É uma prova social de quem recebeu a massagem. Aqui é a Carol, a Carol é uma prova social de quem recebeu a massagem. Ela comenta aqui, já aproveito aqui para vocês que dizem que fibromialgia não há o que fazer. A Carol, depoimento surpreendente, 100% do alívio das dores da fibromialgia na primeira sessão. Então, aqui você tem um material de divulgação muito rico. Esse depoimento aqui é um depoimento emocionante, emocionante. Lembro muito o carinho da senhora Elisete, que fez o tratamento comigo. Ela mora lá no nordeste aqui do país, em Piauí. Ela esteve aqui em Sorocaba, passou alguns dias aqui em tratamento. Foi lá, passou lá, fez algumas sessões comigo. E o depoimento da dona Elisete é emocionante. Então, é um material de divulgação com prova social de quem recebeu a massagem. Você pode utilizar. E você pode utilizar os outros vídeos como prova social de quem comprou o curso, está fazendo a massagem, está ganhando dinheiro, está tocando a vida. Bom, então, para pegar o link do meu canal no YouTube, você pode vir aqui de novo, né? Você digita aqui de novo, reflexologia. Dá um enter. Clica no curso uma vez, clica mais uma. Isso. Para acessar o meu canal no YouTube, o que você faz? Você vem aqui e sinaliza tudo, ó. Botão direito. E até, quando você clicar aqui, você já vai direto para o YouTube. Cliquei. Isso. Entrei na página do YouTube. Ó, temos aí 8.061 inscritos. Nosso canal está grande. Vou clicar aqui no sobre, para vocês verem quantas visualizações o nosso canal está hoje. Estamos com 222 mil visualizações. 653, ok? Então, aqui, ó, nessa aba, vídeos, vídeos, você clica aqui, ó. Então, todos, sabe? Todos, 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 todos esses vídeos, você pode usar como material seu de divulgação. Ó, o vídeo da Neocita aqui, o vídeo da Gisele está aqui. Qual outro vídeo que eu coloquei lá? O vídeo do Carlos está aqui, tá? Enfim, tem todos, todos, todos esses vídeos aqui, ó. Esses vídeos aqui que não tem uma capa, essa aqui, essa capa mais produzida, é uma thumbnail, né, produzida. Então, esse vídeo aqui está sem uma capa produzida. Então, todos os vídeos, eu estou em fase de criação da thumbnail, né? Uma coisa mais produzida, vai ficar mais bacana. A capa do Carlos vai ser mais produzida, daqui também, tá, tá. Ó, da Carol, lembra da Carol lá no curso? Então, todos esses vídeos aqui, ó. Você pode clicar nele, copiar o link e jogar, fazer a sua propaganda, tá. Eu vou fazer um simulado aqui, ó, tá. Vou fazer um simulado. Vamos pegar um vídeo. Vamos pegar um outro aqui e tal. Vamos ver aqui um vídeo aqui, ó. Ah, aqui, ó. Um vídeo bastante interessante. Muitas pessoas aí estão querendo eliminar peso, reduzir peso. Então, esse vídeo, vamos eliminar uns quilinhos? Ah, esse vídeo aqui, eu acho que dá legal. Vou publicar esse vídeo com o meu hotlink em algum grupo de emagrecimento, em algum grupo assim, assim, assado, né? Para ajudar as pessoas a emagrecer. Então, o que você faz? Você clica nele. Olá, pessoal, boa tarde. Isso, cliquei para o vídeo parar, tá. Cliquei para o vídeo parar. Eu venho aqui em compartilhar, tá. Vai abrir uma janelinha aqui de copiar. Tá vendo, ó. Copiar. Você clica aqui, hein. Copiar. O link já está copiado, legal. Então, você vai lá no seu Facebook, ó. Facebook. Você vem aqui na sua... Na sua fanpage. Ou se você não tem fanpage, você vai direto na sua conta, tá. Mas o interessante é você criar uma fanpage, tá. Se você não tem fanpage, crie uma para você poder divulgar o seu produto. Ó, lembra que o... Olha o vídeo da Gisele aqui. Então, eu vou fazer uma publicação diretamente na minha página. Diretamente na minha página. Ok? Vou clicar aqui. Vou dar um Ctrl V. Ó, tá vendo? Ó, puxou o vídeo de lá. Legal? Então, agora, a gente precisa colocar aqui o seu hotlink. Legal? Então, vamos lá. Ó, o mouse está lá na Hotmart. Lá. Lembra que eu tenho dois cursos? Eu tenho esse curso das dores físicas. Vamos fazer um aqui com as dores emocionais? Vamos lá? Então, vamos aqui, ó. Vamos clicar aqui em voltar. Ó, eu estava nesse aqui, ó. Agora, vamos nesse aqui. Vamos divulgar esse curso aqui, ó. Você clicou nele uma vez. Ó, está aqui, ó. Ó, então, eu, como eu já fiz o meu cadastro aqui, eu já estou afiliado por este, por essa minha inscrição. Então, ver links de divulgação. Tá? É o que eu quero. Então, vocês têm que divulgar o seu link de divulgação. Eu vou clicar, vai aparecer o link de divulgação. Isso. Está vendo o link aqui, ó? Ou eu posso selecionar com o mouse, ou vir diretamente aqui, ó. Copiar. Clica aqui que é mais fácil. Você corre menos risco de copiar errado o número. Copiei. Está copiado. Ó, vou com o mouse devagarinho lá no Facebook. Tá? Vou dar um Enter aqui, ó. Vou dar um Ctrl V. Está vendo? Ctrl V ou copiar. Legal? Então, esse aqui é o link da venda, e esse aqui de cima é o link do vídeo. Vamos preparar uma mensagem. O que a gente vai escrever? Para lá, tudo legal? Publicar. Vamos aguardar. A publicação está sendo processada. Olha a publicação aqui, ó. Legal? Então, vamos iniciar o compartilhamento. Então, vamos compartilhar. Compartilhar. Compartilhar em uma página, né? Eu tenho algumas páginas aqui no Facebook. E qual página que eu quero compartilhar? Eu vou escolher esta página aqui, ó. Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. Eu tenho várias páginas. Eu posso publicar em todas elas. Mas eu vou concentrar toda a publicação agora nesta página aqui. Há um detalhe. Tem que incluir, ó. Eu não havia feito isso. Incluir publicação original. Vem aqui. Publicar aqui. Está tudo legal. Compartilhar. Está sendo compartilhado. Isso. Compartilhou lá. Bacana. Eu já tenho bastante informação. Então, vamos aqui copiar esta mensagem, então. Então, o que a gente pode fazer também? A gente pode copiar a mensagem. Botão direito. Copiar. Eu tenho um grupo aqui. Eu tenho alguns grupos que eu participo. E tem grupo que é um grupo meu. Que eu sou administrador. Então, este grupo aqui, ó. Vem sendo as dores da fibromialgia. E eu sou o administrador deste grupo. Então, eu vou publicar neste grupo. Abrir. Está abrindo. Escrever algo. Botão direito. Colar. Está puxando. Legal. Puxou toda a informação. Bacana. Então, está aí. Posso também aqui fazer o check-in veio aqui. Não, o check-in não veio. Então, aqui eu vou fazer o check-in também. Para colocar mais informação. Minha. Colocar esse check-in meu. Aqui eu posso programar. Que hora que eu quero essa publicação. Mas eu quero publicar agora. Clico aqui. Isso. Então, esta mensagem. Também foi publicada no meu grupo. Mas eu posso copiar tudo isso. E também depois jogar no WhatsApp. Posso jogar no Messenger. Enfim. Vocês têm muita habilidade. E vocês saberão como fazer. Com muita tranquilidade. Beleza? Então, é isso aí. Então, quando a pessoa clicar aqui. Ela vai assistir esse vídeo. Ah, que legal. Eu vou. Eu vou. Eu vou procurar saber como que é. Então, ela vem. Ela vai clicar aqui. E ela vai direto para a página de vendas da Hotmart. Vamos abrir. Aguardar abrir a página de venda. Está carregando. Isso. Então, esse aqui é o curso. Vamos ver se sinaliza aqui. Isso. Sinalizou. Curso de reflexoterapia podal. Módulo avançado. Dores emocionais. Então, esse módulo aqui. É para ver depressão. Medo. Pânico. Ansiedade. Tem aula sobre insônia. Tem aula sobre hipertensão arterial. Tem aula sobre enjôos e náuseas. E tem uma aula muito especial. Que é sobre perdão e auto-perdão. Ok? Então, neste módulo. Você vai aprender sobre. Essas questões aqui. E aqui vem mais inscrições sobre o curso. O seu cliente que for comprar o curso. Ele pode pagar o curso em até 10 vezes sem juros. Então, esse valor de R$ 4,67. Se torna R$ 46,70 por mês em 10 vezes. 10 vezes sem juros. Tem apostila e tem certificado em PDF. Você pode pagar em 10 vezes nos cartões. Se você, se o cliente optar por pagar por boleto. Aí o pagamento tem que ser à vista. Ok? Então, este é o módulo das dores emocionais. Vamos voltar um pouquinho aqui. E vamos voltar aqui. Isso. Então, tem o módulo das dores físicas. E o módulo das dores emocionais. Ok? Então, no módulo das dores físicas. Olha o tamanho do conteúdo dos seus alunos. Dos seus clientes. Tem aula sobre... Vamos começar aqui desse lado. A aula do plexo solar, time cervical alta. Essa parte alta da coluna. A aula da dor de cabeça, ouvidos, olhos, dentes, tireoide e garganta. Tem aula da coluna e ciático. Tem aula do fígado. Tem aula de pulmão, coração e cristais. Cristais são pedrinhas que juntam na sola do pé. E que interrompem circulação energética. É isso que dá toda a bagunça no corpo. Dentro do nosso entendimento da reflexologia. Tem aula do estômago. Tem aula das suprarrenais, rins, ureter e bexiga. Tem aula do pâncreas. A aula do intestino. A aula ombros e braços. A aula pernas e joelhos. É tudo dores, tá? Quem tem dor nessas regiões do corpo, você vai aprender sobre isso. A aula sobre órgãos reprodutores. Cólica menstrual. Vai ter tudo por aqui. TPM. Enfim. Todas as questões dos transtornos dos órgãos reprodutores feminino. E depois as questões do masculino. Você vai perceber isso nessa aula. A aula do sistema linfático e área dos seios. A aula da facite plantar e esporão de calcânio. Essa aula aqui, todas são legais. Mas essa aula aqui, o nosso aluno vai aprender a como aliviar a dor de esporão de calcânio. E as questões da facite plantar. Tá bem? E aula bônus, tal. Bônus. Ou melhor, bônus é a apostila em PDF. E também tem o certificado em PDF. Tem o grupo do WhatsApp. E o meu contato sempre com o apoio ao aluno. O valorzinho desse curso é 387. E o nosso cliente pode comprar, pode pagar em até 10 vezes sem juros. Eu vou clicar aqui em comprar. Só para você ver a página de compra. Isso. Essa é a página de compra. Uma página simples, rápida e objetiva. O nosso cliente vai clicar aqui. O nome dele completo. Vai colocar o seu e-mail. Próximo passo. E ele vai avançar até ir concluindo e efetivar a sua compra. Ele vai pagar aí 38,70 por mês em 10 vezes. Ou ele opta por quantas vezes ele quer pagar. Ou você quer pagar à vista. Ou ele gera um boleto e paga o curso à vista. Tá ok? Pessoal, então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Isso. Parei aqui na página de vendas do módulo das dores físicas. É esse o recado. Meu querido afiliado, minha querida afiliada. Seja muito, seja muito bem-vindo. É você que já fez curso comigo e quer também ter uma renda extra. Não custa nada, 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 nada para você se inscrever na Hotmart, fazer seu cadastro. E você, com o celular, você vai conseguir fazer tudo isso pelo celular. Eu estou aqui no computador, fazendo, é mais ágil, né? Eu acho um pouco mais ágil. Mas pelo celular também, hoje em dia, todo mundo tem celular. Todo mundo tem internet. Então, você não vai gastar nada. Além do seu tempo, um pouquinho de criatividade para colocar um textinho legal. E publicar e compartilhar o seu hotlink e fazer grandes vendas, tá? Se você está desempregado, olha que grande oportunidade. Se você já trabalha e quer uma renda extra, está aí a oportunidade para você. Obrigadão. Um abraço. Um abraço a todos e a todas. Nos vemos nas aulas e no apoio ao aluno. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.